Meque, meque, família, tá começando mais um vídeo no canal, galera Mais um react do fute paródia E você que tá ligado deste fute paródia Que só são coisas férias que os caras lançam É top, mano Desta vez é um fute paródia de Agora se o Messi for mesmo, é até Galera, este vídeo tá top Antes de começarmos o vídeo Espero que subscrevam-se no canal Deixem like, ativam-se no link de notificações Compartilhem o canal E é nóis, galera, sem mais demora, bora pro vídeo Messa fé Messa fé Ou até de uma galáxia Anos nos daqui E foram seres de gripe Aliens sem limites Como não nos perguntar Será que é o E.T.E.R? Ele faz coisas que o humano nunca fez Será que o Messi é o E.T.E.R? O Senhor do espaço cheio de poder Será que é o E.T.E.R? Que problema Diz que eu vou a dobra, mede-o Será que é o E.T.E.R? O primor, o cosmos planetário a se acender Será um E.T.E.R? Dizem que o sonho é bem superior Apesar de ter tamanho mínimo Que usou de ingressões pra expandir o corpo Agora é em Brancos. O senhor do espaço cheio de poder, será que é um E.T.? De um disco voador pra meter gol, será que é um E.T.? O primor cosmo planetário a se acender, será um E.T.?